Pessoal, nesse vídeo eu vou jogar o capítulo 2 de Rainbow Friends, porque vocês me pediram muito. E nessa caixa tem uma surpresa. Apareça! O Jean vai aqui me ajudar a escapar dos Rainbow Friends, gente. E hoje é o quê? É um vídeo especial no aniversário que foi ontem, dia 7 de junho. Então olha só a caixinha que eu comprei, gente. Um presente! Eu sou um presente, mas os Rainbow Friends não vão me ganhar de aniversário, porque a gente vai ganhar deles, né Jean? É isso mesmo! Então bora lá! Estamos numa floresta! Olha! Gente! Chico, os gráficos, as coisas. Meu Deus, tem inscritos aqui, um beijo, meu Deus! Um monte, um beijo! E a gente tá correndo... Pera, quem que é esse? Sei lá, quem é ele? Paz, meu professor! Eita, ele tá tentando invadir um lugar, gente! Que isso? Eita, que isso? Quem é ele, gente? Gente, ele tem uma tesourona! O quê? O que que tá acontecendo? O que que vocês estão fazendo aqui? Gente, o Jean é o tradutor aqui. É! Tem um gato explicando ali pra ele. Monstros? Você diz... Você quer dizer? Você quer dizer monstros? Tenha certeza que é apenas sua imaginação. E... Eu acho que não, eu acho que tem monstros aqui sim. Aqui, por que que vocês não me ajudam a encontrar a luz de... Socorro. De socorro, é. Todo parque temático tem uma. Eita! Tá, peraí, a gente tá num parque temático, então. Eu acho que é, é. Gente, e a gente precisa ligar uma luz de socorro, eu acho que é isso. Olha o formigão! Olha o zoiudinho! Gente, esse aí é o formigão. Eu vi no vídeo do Tex, ele chama de formigão, adotei o apelido. O verde e o babão. Ai! Ai, gente, agora. Tá, bora lá que a gente vai vencer eles, né, Jean? Bora! Isso vai ser divertido. Ah, mas não vai, meu filho, a gente vai ganhar de você. Eu vou pegar os outros. Olha, convencido ele, né? Os outros bichos ou os outros nós? Tá, a gente... Pois é, olha só esse mapa. Que chique. Gente, a gente tem que achar essas luzes, então. Bora lá, né, Jean? Ah, é? Luz, ah, tá. E a gente tem que colocar aqui nesse canhão de luz. Olha, a roda gigante! E tem uma carinha dele. Eu achei uma luz já e pelo... Ah, babão! Babão. Babão, 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 babão. Bom, você já encontrou uma pessoa. Eita, meu pai. Vamos ficar aqui. Eu vou esperar ele passar aqui pela gente. Eita. Eita, ele tá atrás do menino. Gente, eu vou passar por ele porque eu sou a vida louca. Bora, bora, bora. Bora, 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 aventureira. Tá, deixa eu ver. Onde é que pode ter mais luz? A gente precisa achar 25. Ah, que achei na água. Oh, um castelo. Um castelo do azul. Gente. Ah, achei mais uma. Gente, o que é isso? Castelo do azul. Eita, que o azul. O azul é o rei. Ah, tem um trono aqui dele mesmo. Não é que... É dele mesmo? Aham. Passado, eu tava zoando. A menina com a caixa de pneu. De pneu? Como assim? Um pneu do nada. Um pneu andando. Ah, acabei de ver aqui. Tá, eu vou levar as luzinhas que eu já achei pra já... Eu tô com uma só. Pra já ajudar. Falta bastante ainda. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos explorar, né, Gia? Ai, meu Deus. O que é isso? Corrida rainbow. Eu tô numa corrida colorida. Bem mais colorido. Meu Deus, eu quase morri. Eita, o que que deu? Tem um bicho aí? Eita. Tem um bicho aqui. Vamos calar aqui. Gia, cuidado aí. Não morre. Ai, morri. É, o Gia não morre. O Gia, um segundo depois. Ai, morri. Ai, gente. Ô, gente, eu tô triste. Eu tava concentrada. Ai, Natasha, eu tava aí. Ai, entendi. Eu tenho medo que aqui tem um bicho. Ai, a menina ali. Ai, gente. Ai, meu Deus, gente. É um bicho roxo. E agora, será que ela vai conseguir vir? Tá, acho que ela vai. É difícil. Tá, eu vou torcer que ela vai conseguir. Tá matando um monte de gente. Pois é. Falta o quê? Mais de dez? Não, falta menos de dez. É, falta oito. Nossa, eu tô muito ruim. Esses bichos estão matando todo mundo. Gente. Achei aqui uma. Faltam seis agora. Faltava sete em vez de oito. Falei errado, galera. O que é isso aqui? Olha. O quê? Eu tô voando. Como assim? Numa tirolagem. Ah, o Gia lá, gente. Eu passei. Eu, hein, do nada. Nossa, achei duas de uma vez aqui. É que a gente se confunde. Tem uns cogumelos aqui que parecem as lâmpadas. Tem umas flores mesmo, é? É uns cogumelos. Uns cogumelos. Diretamente de portals. Aqui, vamos lá, galera. Tá, eu tô com três. Então, acho que já vai dar uma boa aumentada. Eu tô com um. Ah, eu acho que vai faltar só um, então. É. Não, não sei. Ai, gente, não sei matemática. Eu acho que... Você tá com três, mais quatro. Não, mas eu já entreguei. Eu já entreguei. Ah, então falta... Então falta ainda bastante. Falta dois. Falta dois. Ai, meu Deus. O babão, não, ele me pegou. Não. É mentira. Eu morri. Não, mas, gente, eu tenho diamantes aqui porque hoje a gente vai sobreviver porque é o meu... Minha festa de aniversário. É, isso mesmo. E eu tenho que sobreviver. It's my party. It's my craft. Gente, tem gente que fica parada dentro da caixa. Nossa. Tem que sair, galera. Bora se aventurar. Cadê o espírito de aventura? Vamos, galera. Ajuda a nós, existe. Eu não tô achando nada. Tipo ele. Só eu que sou vida louca. O verde tá ali embaixo? Não sei se é o verde que eu vi ali. Ó, eu tô com um aqui. Só falta dois. Ah, não. Pegaram. Falta só o meu. Falta só o teu? Falta. Vou trazer. Mas, eu confio no teu potencial. Mr. Zisha. Aê! 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 E a dele é bonitinha. Eita, velho. Vocês escutaram. É o quê? Ai, meu Deus. Escutaram o quê? Espere. Isso era pra ser a luz de socorro? Quero dizer, uau, vocês devem ser bons em encontrar coisas. Uhum. Ah, muito sustento. Ah, eu falando que o bicho tá ali e ninguém me escuta. Gente, isso é o azul? Sim. Eu te falei, é o azul. Ah, não. Eu vi aqui e foi um erro. Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui. Eita. Talvez isso possa nos ajudar. O que é isso? É tipo um furador de parede. Ó, a cuca. A cuca. Gente, esse aqui eu dei o nome de cuca, porque é a cuca do sítio do pica-pau, galera. Parece muito. Estou surpreso que ele tenha superado o medo do palco. Olha aí, gente. Eita. A cuca não vai levar a gente. Nossa, oitantite correu. Tem uma capivara entre a gente. Tem uma capivara entre nós. Tá, agora a gente precisa achar os gás pra ligar essa coisa, né, de furar a parede. Eita, o verde tá aqui. Quem mais tá aqui? Ah, a cuca, né? A cuca, gente, ela leva a gente voando. Então, a gente tem que ter cuidado. Mas a caixinha funciona pra ela. Então, é de boa. Ai, meu Deus. Já sobrevive, hein? Eu tô já com três gás. Eu descobri o esconderijo dentro da cachoeira. Eu nunca tinha visto isso. O azul tá aqui. Eita, cuidado, hein? Deixa eu pegar vários gases. Vários gases. Gente, tá vivo aí? Não sobe. Aham. Ele não sobe. Como assim? Eu tô num lugar aqui em cima, acho que ele não sabe a escada. Ai. Eu acho que ele me viu. Ele me viu. Não. Gente. Eu fui pega, gente. Mentira. Pelo azul ainda. Pelo bicho mais fácil. Mas eu não sei spawnar. Meu Deus. De novo não. Não. Eu vou ficar escondida no meu presente. Ele pegou o menino. Eu achei um gás. Foge. Não fica aqui perto, não. Ai, meu Deus. Eu vou voar. Você já voou na tirolesa, Nath? Acho que ainda não. Pera, eu vou lá. Ai, vem. É que é muito legal. Eu vou ver se tem alguma coisa por aqui. Tá bom, tá bom. Ah, ó. Tem um na ponte. Um gás. É? Aham. Tem um gás na ponte. A ponte zona lá, grandona. Sabe aquela? Gente, estou voando. Look up in the sky. Issa bird. Issa play. Tá. Não enxerguei nada aqui de cima. Só vi o Jean passando. Calma. Calma. Tem que ter. Ai. O que que deu? Ai, Jean. O que que deu? O bicho atrás de mim. Ai, meu Deus. Eu vou ter bicho atrás de mim. A cuca tá atrás de mim. Meu Deus. Coloca a caixa. Ai, gente. Que nervoso. Uai, gente. Não tinha um coiso aqui, não? Meu Deus. A cuca tá muito perto de mim. Ela vai me pegar. Cuidado, hein. Cuidado. Falta dois dos gás só. Tá todo mundo escondido aqui esperando. Esperando a gente fazer o problema. Ela vai me pegar. Não vai, não. Cuidado. Cuidado. Gente, onde é que tá esse negócio? Ai, o verde. Ai, ai, ai. Ah, eu tô aqui. Sobeu o babão. Tá, eu tô com um. Ah, não. Tô com o resto que falta. Ai, não. Pera. Ai, ai. Se esconde, Natasha. Quase que o babão me viu, hein. Ixi, ele pegou mais um. Pronto. Passa. Eu peguei todo. Aê, boa. Boa, Jean. E agora? Vamos esperar que isso funcione. Ai, tomara. Pelo amor de Deus. E lá vai ele furar a porta. Será que é a porta de saída? Provavelmente. A capivara. Que isso? Eita. Que isso? Um monte de bicho doido. E ele bater a cabeça na pedra. Eita, onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Em cima do brinquedo. Meu Deus. Como que eu cheguei aqui? Ele foi parar em cima da torre. Como eu vim parar aqui? Então, não sei. Gente. E agora? Muito bem, pessoal. Vamos tentar de novo. Ai, meu Deus. Não aguento mais. Colete todos esses looks que você acabou de soltar e eu vou deixar o velho viver. Gente, será que a gente vai conseguir salvar o velho? Ai, meu Deus. O velho. O homem já é chamado de... Tem um temporezador. Se a gente não salvar ele a tempo, ele vai explodir. A capivara? A capivara tá viva, gente. Eu confio no potencial da capivara. Tá, bora pegar esses bichos zoidinhos aqui. Tem que achar esses bichinhos zoidinhos. Gente, parece... É muito fofinho. É, eles são bonitinhos. Deixa eu ir pra cá. E o barulhinho deles. Os barulhinhos deles é o melhor. O babão. Ó, tem uns zoidinhos aqui que parecem um ET doido. Nossa, tem três aqui, gente. Dá pra pegar vários? Ah, esse aqui só dá pra pegar um. Dá pra pegar um? Tem vários. Entrou vários ali perto do castelo. Ai, pra onde que eu tô indo? Mentira. Ó, ó. Pra lá tem bastante. Lá pra aquele lado do castelo. Só que eles ficam andando. Ai, peguei um. Já foram três. Ó, pegaram mais um. A capivara tá com mais um. E a minha menina já tá com mais outro. Então... E tu tá com mais outro. Nossa, que rápido. Ó, estamos rápidos. Estamos rápidos. Ah, vou pegar mais um. Tem mais um aqui na... Como é que eu vou explicar? O azul. Perto da roda gigante. Tem um. Falta quatro. Onde é que tá o azul? Ele tá meio? O azul tá lá perto de onde bota eles. Acho que ele já saiu. Tem um azul aqui nesse negócio aqui. Ok. Vamos lá, galera. Acho que não tem nenhum aqui, não. Eu tinha visto um pra cá. Da roda gigante, mas não sei se ele tá ainda. Ah, peguei mais um. Vou pegar mais um aqui. Peguei? Meu Deus, tem dois atrás de mim. Eita, dois bichos? Tem, eu tô aqui pra botar os óidinhos. Pera aí. Pera, eu acho que já vai dar... Ai, a cuca! Ai, meu Deus, a cuca. Bota a caixa de... Calma. Tchau, cuca! Ai, meu Deus. Agora eu vou ter que esperar a cuca sair daqui pra eu pegar o meu bichinho de volta. Olha a cuca feia. Que bichinho cortadinho. Ela foi atrás do menino, então eu saio correndo. Falta pouco, hein? Tô tentando ouvir os bichinhos. Eu coloquei o oitavo aqui. Ai, meu Deus. Ai, babão, 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 babão. Tem um menino vindo com mais um. Eu acho que só vai faltar... Ai, 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 a cuca. A cuca. Não, não. Tem um perto aqui. Gente, a cuca veio até a minha caixa e daí ela viu que eu tava dentro da caixa e ela fez tipo uma cara, tipo, cadê? Cadê? Falta um. Tu viu o último? Eu tô escutando. Ai, tá ali perto do babão. Ai, onde é que tá o babão? Gente, eu não enxergo. Eu tô vendo o verde e a cuca, então provavelmente tá pra cá. Jean, você tá vivo aí? Você tá bem? Eu tô. Eu tô tentando ficar vivo. A cuca tá atrás de mim. Gente, comenta aí. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Comenta um emoji azul pra representar esse bichinho aqui, que eu não sei o nome desse bichinho. Eu tô indo, Maria Joaquim. Aí, ó, o bicho é azul, gente. Comenta um emoji azul pra eu conseguir. Vai. Isso, o bichinho azul. Pum. E agora? Vou trabalhar todos, ó. Ele tá descendo. Como é que ele vai sair daí agora? Ah. Eu não sei. Eu acho que ele vai... Ah, ele desceu. Ele aproveitou pra brincar. Ele aproveitou. Agora o que vai acontecer? Não se preocupe, eu estou bem. Não há tempo pra perder. Meu primeiro plano de fuga falhou, mas há mais uma maneira de sair daqui. Ah. Há uma saída pela montanha russa laranja. Nossa, mas tem um zoiudo. Então, precisamos encontrar uma maneira de fazer um bolo. Ah, o nome desse bicho é Luke. Encontrar algum bolo por aqui. Ele faria qualquer coisa por uma fatia de bolo. Ah, então esses bichinhos pequenininhos se chamam Luke. E tem um Luke gigante que quer bolo. E tem uma joaninha. Ah. Que isso? É Nossa Senhora. Parece um dinossauro feio. Credo. Gente. Parece eu. Dinossauro errado. É um dinossauro que deu errado. Eu me pergunto por que ela está tão interessada nesse bug. Ah, nessa joaninha, eu acho. É. Nesse bug. Nessa joaninha. Nesse bug. Eu esqueço que em inglês bug é joaninha. Oh, aqui a gente tem um negócio pra fazer bolo. Ah, tem que achar sugar packs. Ah, então a gente tem que achar açúcar pra fazer o bolo pra aquele zoi lá, né? É, é. Ainda bem que só tem que achar açúcar. Pra mim, o lugar mais seguro desse jogo é nessa corrida colorida. Porque eu entro aqui sempre e nunca tem nada. Aí chega ela só porque eu falei, vai aparecer um bicho aqui, né? Ah, e olha lá. Ó, já tá aqui o laranja. E agora tem muito bicho, né? Tem o ciano, tem a cuca. Meu Deus, eles estão tudo aqui perto de mim, né? Tchau, tchau. Eita, cuidado. Açúcar, açúcar. Ai, eu que não vou nesse labirinto aqui não. Ai, 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 o bicho. Gente, eu não sei como é que o ciano funciona. Ele tá me olhando. Ele parece um cachorro. Gente, ele ficou me olhando. Ai, que é um açúcar. Tiago, cuidado. Meu Deus. Ciano. Peguei um açúcar. Ele pode me matar, mas eu vou deixar esse açúcar aqui. Falta dois. O azul bugando ali, gente. Cadê o ciano? Falta dois, falta dois, falta dois. Eu tô com um. Então falta um praticamente. Eita, o azul ficou bugado ali. Ai, meu Deus do céu. E veio atrás de mim agora. Tá, eu tô levando o oitavo. Coloquei. Beleza, beleza. Tá. Será que alguém tá com o último? Eu não sei. Nossa, até que foi rápido. Ai, meu Deus. Tem dois atrás de mim. Eu vou andar de coisa pra ver se eu acho alguma coisa de cima. Deixa eu ver. Eu não enxerguei nada. Gente, aqui ó o bicho azul que a gente vai ter que coisar. Ai, ciano. Deus tá vivo. Meu Deus, ele quase matou nós. Ah, não. Eu fui pegar. O que aconteceu? Eu fui pegar pelo ciano dessa vez. Mas eu vou reviver, gente. A gente vai reviver aqui. Nossa, cada vez o respaldo fica mais caro. É, é, é. Mas o que a gente gasta por vocês? Pra gente chegar até o final. E como eu falei, hoje é vídeo de aniversário. Então, a gente não pode sair desse jogo sem sobreviver. Ai, de novo não. Não. Achei o último. Não é seguida não, pelo amor de Deus. Gente, quase. Achei o último. Achei o último. Vai, Gil. Vai, Gil. Corre. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Eu não consigo ir aí porque o ciano tá na minha cola, literalmente. Gente, eu vou na tirolesa. Cheguei. Aê, boa. Aê. E agora? E agora, gente? Ai, olha lá o look. É look o nome dele? Ó, é look. Agora faz sentido o look, gente. Porque look em inglês é tipo olhar, entendeu? É, verdade. E ele tem um zolinho grande. Funcionou. Let's bora. Funcionou. Vamos lá. Let's bora. Gente, esse zoiudo, ele parece, sabe o quê? Sabe aquelas bolinhas que tem em mercado ou shopping que tu bota o dinheiro pra pegar? Parece muito. Eu tinha coleção. Isso. Ai, meu Deus, nós estamos aí. Vem, vem, vem. Tô indo, tô indo. A capivara tá viva. Ai, o bicho laranja. Será que ele vai ficar aqui? Eu lembro que o meu primeiro vídeo de Rainbow Friends, ele apareceu e eu morri pra ele. Tem um fogo de trauma. Mentira. Que isso? Que isso? E agora? Não sei. Tem que entrar? Sentei. Será que eu posso ir com você? Eu vou pedir pra entrar. Sim. Aê, boa. Vamos junto. Mas o que vai acontecer? Eu acho que eu vou controlar. Tem uma contagem regressiva ali na parede de 10 segundos. Procramei um carrinho à frente que levará as saídas de manutenção. Eita. Tenha certeza de coisar seu corpo. Seu corpo vai seguir o carro. Ah, a gente tem que mexer o corpo, então. Nós dois juntos? Eu acho que é. Tá, e o bichinho tá falando. Inclina-se para escolher o caminho. Eita, Gio. Cuidado pra não inclinar pro lado errado. Tá, e agora? Ainda vai pra que lado? Pra esse? Não, pro outro, pro outro, pro outro. Pra cá. Pro outro? Ai. Não sei, aqui no caminho parece meio suspeito. É estranho. Ah, deu na mesma. Entendi. Tá, era só um teste, eu acho. Gente, agora? O que é isso? Inclinar, ser seguro, não se preocupe. Você não pode cair, ok? A menina foi com a capivara. Qual será que é a dupla que vai ganhar? A capivara ou os youtubers? Olha os olhos ali passando em cima. Os olhinhos, que bonitinho. E agora? A gente tá não entrando em lugares escuros, se não me parece bom. Ai, eu não tô gostando nada disso. Também não, Gio. E agora? O que é isso? Estamos só nozes. Cadê os outros? Cadê eles? Estamos nozes aqui. Ai, só nozes isso. De um lado, de um lado pro outro. Calma, calma, calma. Tem um bolo ali. Tem o bicho laranja. Ele vai pular aqui? Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Tá. Tem um buraco, a gente vai cair. Será que a gente escolheu o caminho certo, Gio? Ai, eu acho que não vai morrer. Eu também tô achando. Eu tô com mal pressão. Ai, meu Deus. E agora? A gente vai cair. Ai. Jean. Pular. Jean. Jean. Ah. 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 Que isso? Ah, a gente tem que seguir? Siga. Tá, temos que seguir. Direita, direita, direita. Vai, Jean. Ai, meu Deus. Pra mim, ele pegou nós. Pra mim também, mas a gente releva. Olha os bichinhos flutuando. Que bonitinho. Vai, a gente tem que seguir. Tá, vamos enclinar pra qualquer lado pra tentar acelerar isso aqui. Calma, calma, calma. Vamos lá. Cuidado, lava. Volte atrás, proibido. Não sei se eu vou ter voltado atrás agora. Eita, que foi rápido agora. Ui, ei, ei, ei. É isso aí na frente, bora. Perigo à frente. Não, não, vamos, vamos. Ai, meu Deus. Vério, volte. Ah, meu Deus. Ó, ó, ó. Gente, olha a visão. Não, o parque. Uau. Que da hora. Gente, voltamos pra dentro do buraco. Ébora. A gente tá num castelo. Ah, é o castelo do azul. O babão. Pra onde que eles vão? Calma, calma. Pra lá, pra lá, pra lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Meu Deus. Eu não quero morrer, não. Eu não quero morrer. Cadê eles? Vamos, bora, bora, bora. Vamos, bora, bora. Olha, tanto de dinheiro. Estamos ricos. Eita. Ficou os milenários. Ai, não. A cuca, 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 cuca. A cuca. Que medo. Gente, que jogo maluco. Nossa, você capítulo tá muito doido. Agora. Obrigada por visitar. Apenas o Zé. Eu vou pro outro lado, pro outro lado. Já, vem, vem. Vai, se querida. Ai, ai, o bicho, o bicho, o bicho. Que feio. O azulzão. E a gente vai pro lixo. Nossa, chamou nós de lixo. Então, não ganhei. E agora? A capivarese sobreviveram. Ah, estão aqui. Eles conseguiram também. Saída. Gente. Ai, meu Deus. Será que tem que ir? A gente tá num lugar meio que abandonado. O Ciano. O cachorro. O Ciano. Ele parece um cachorro. Abriu aqui. Vem, vem, vem. Corre, corre. Pra cá. Olha o Zoiudo ali numa tubulação d'água. O Zoiudinho. Gente, eu quero uma pelúcia dele. Cê. Corre. Ai, Jean. Ai, meu Deus. Cadê a menina? Ela tá vindo. Ai, o Ciano tá atrás da gente. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Ele tá muito atrás. Não, a gente vai conseguir. Gente. Aqui. Agacha, 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 agacha. Ih, passei, passei. Ele tá vindo aí. Não. É o fim? Ele não consegue atravessar? Chegou. Prendo. Ele tá rebolando. Saiu rebolando. Gente, Jean, sai daí. Pera. Vocês sobrevivemos? Vocês sobrevivem. A gente sobreviveu no capítulo 2. Muito bom, muito bom. Rainbow Friends. Gente. Acabou? Será que tem mais alguma coisa? Será? Não sei. Gente. O Babão tá dormindo. Ele tá no castelo. Onde está a Blue? Onde é que ele tá? Vamos chegar atrasados. Chegar atrasado pra onde? Pra quem? Chegar atrasado pra quem? Será que eles vão pro meu aniversário? Credo. Eu acho que isso fica pro próximo capítulo. Mas a gente sobreviveu. É. Mas, pessoal, nós conseguimos sobreviver ao capítulo 2. A gente pagou. A gente pagou. Mas o importante é que hoje foi o meu aniversário. E a gente conseguiu sobreviver aos Rainbow Friends. Pessoal, comenta aí o que vocês acharam dessa atualização. Achei muito legal. Muito bem feito, né? Muito, muito boa. Comparado ao primeiro capítulo que eu já tinha jogado. Eu achei muito. Que o jogo evoluiu bastante. Que ele tá bem diferente. Então, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever aqui no canal. Use o meu share code PANA quando for comprar Robux. E passa lá no canal do canal que vai estar na descrição. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E descontos exclusivos.